Bom dia minha gente Hoje eu vou gravar um vídeo aqui Da horta do meu pai Mora aqui vizinho de mim E ele planta as coisinhas dele aqui Planta quiabo Planta Planta um bocado de coisa Cana, jaboticaba, café né bai? Café Acelora, pitanga E Cana Cana Aí ele vai mostrando Cama E Aqui nós quer o pezinho de pimenta Carregado Vamos tirar uma Uma pimentinha Loura, raça e beira Aqui tem de tudo nessa hortinha Aqui tem o pezinho de rabote cabra Carregado É, tirando de rabote cabra É, vamos tirar É, madura Ó, é, vamos É, madura aqui Olha o pezinho de um mato bonito É, tomate bonito É, tá vendo? Tá quase florando É, pitanga quinto caixa d'água, pagoar, azar d'água, laranjas na botana, laranjas bonitas, laranjas, 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 laranjas botando, laranja feira, o café, olha como está carregado, tá vendo? Ah, bonito o café. Aquela da foi laranja, ela é para fazer o lambedor para tosse. A gente pede a laranja só para um tocante, não foi? Foi, mas a lenda comeu por ali, esse aqui escapou para a semana. Do pé. O que tem aí? Mais jaboticaba, né? Meus pés jaboticaba, na tela, todos eles carregados. Tiabo. Tiabo. Pé de canela. Pé de canela, hein, mano? Pé de canela. 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 Pé de canela, cana, mãe. Que cana é essa aí? É cana caiana. Caiana, né? Caiana, né? Caiana. E essa outra é... Aqui é a corvo. Bem tratadinha a cana dele, a lavoura dele, ele espalha tudinho, deixa bem bonitinho. Uma pistante para tomar o chão. É... É... Mastrui... Coisinha... Tem um bocado de coelha, né? Ah, que beleza essa torceira de cana aqui. Aqui é a rocideira. A rocideira. Cama. Cama aqui de novo, ó. Ó. Essa é a corvo. Qual essa daqui? Pitura. Todas elas? Todas elas. Toda mesmo, né? É. Pinha. Pé de pinha. Pé de pinha. Aí já a pinha, já a grandainha aqui. Ó, já tem a pinha já. Já a frutinha, né? É, outro pé de pinha. Outro pé de couve. Pé de laranja. Vamos descer por ali? Pé de laranja. Pé de pitanga. Pé de pitanga. Pé de pitanga. Pitanga também. É, tem pitanga. É, tem pitanga. É, covo de maiaqui, ó. Corre. Aboba. Aboba. Como é que diz? É, jirimum. É, jirimum. É, jirimum. Pé de manga. Pé de caju. Pé de tudo, né? É. Pé de macaxi. Centeira. Café maduro. Tá bonito? Pé de café, não tá? Tá. Enflorado mais ainda. É que eu boto água. Olha embaixo. Olha embaixo. A sementeira, como tá bonita. Cementeira. Grava a sementeira. Gravei. Pé de mamão. Pé de... Pé de coco, como tá bonita. Pé de coco, como tá bonito. E tudo tem, eu descerei aqui. Pé de coco, vai pra esse café. Beleza. Café desse que tá carregado esse aí. E esse aqui, lourado. Lourado. É. Todo cheio de frua. É. Aqui o senhor bota... Vem pra cá, pai. Hum. Aqui o senhor bota banana pros passarinhos comer, né? Banana pros passarinhos comer. É, comeram um bocado já hoje, não foi? Comeram, comeram um bocado. Todo dia eles estão aí comendo. Até abrir é como, é? Isso. Olha aqui. Pé de açafrão. Pé de açafrão. Pé de pimenta. Pé de seriguela. Olha aqui. Pé de seriguela. Cana. Aqui nós temos mais cana. Que cana é essa aqui? Cana é a caiana rosa. Que cana? Caiana rosa, é só. Só nessa torceira tem dez canas. Bem tratada, né, bai? É, bem tratada. Já tem essa aqui, já amarelinha. Já é outra, outra... Pera aí. Pé de acelora. Olha aqui. Amarelinha é o do tipo, né? É, caiana branca. É, caiana branca essa. É, caiana branca. É, caiana branca essa. É, caiana branca. Pé de coco. Olha que beleza. É, caiana branca. Cabeça. É, caiana branca é. Beleza. É, caiana branca é. Tá bonito, né. Essa laranja é cravo, né? Cangeirina. Cangeirina. Bem carregada. Até ali é cravo comum. Aí hoje né pai, a gente vai tirar uma cana dessa aqui pra fazer caldo de cana, né? Primeiro com o parcela, com a moela e no engenho, que ele tem um engenho de caldo de cana também, né? É, um engenho de caldo de cana também. Aí hoje a gente faz um caldo de cana. Uma buzinha, ó. De lado, sim. Boa. A cana caiu, né? A pega e vai cortar a cana pra gente marchar e fazer o caldo. Peraí que coisa... Tem que cortar direitinho, mano. Aquitinho direitinho pra não machucar a cana nova, né pai? É. Opa, cuidado. Vou indo embora. Vou indo embora com a cana, ó. Vou ajudar aqui. Vou ajudar aqui. Vou ajudar aqui. Vou ajudar aqui. Vou ajudar aqui de cana. Aí, gente. Tá. Essa tem o quê? Tem uns 4 metros de cana. Tem uma... Agora tá raspando a cana. Pra gente fazer o caldo. Cana boa, né pai? Essa aí? É boa. Essa é a qual mesmo? Caiana. Cana caiana. Dá uma beleza de caldo. Aqui, Rosma e Eduardo estão recheando o pastel de queijo pra... A gente comer com... Com caldo de cana. Daqui a pouquinho... A gente virou logo. Tô. Um levo logo. Tai�도. Tentando a cana. Tentando a cana. Tentando a chique ä... Tentando a cana. Tentando a cana... Tá quase pronto, o pastelzinho tá, a gente comeu com caldo de cana, né Rosa? É, bom dia pessoal, hoje é caldo de cana com pastéis. Aqui tá o doce de jambos, né? Raul tá fazendo o doce de jambos hoje, que o outro acabou e o povo gostou muito, já tem pastéis assados. Ó, tô botar uns pinguinhos de limão que fica bem gostoso. Ele muda até de cor, né Rosa? É, com limão. Ele fica mais transparente, né? Eu acho que tá bem gostoso. Feito na horacinha, é muito gostoso. Assim, ó. Vamos lá, cara. 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 Bom, pessoal, hoje a gente vai finalizando o vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo E se inscrevam no canal Deixem o like E até o próximo vídeo, se Deus quiser É verdade